Olá pessoal, hoje eu vou contar uma experiência pessoal com relação à leitura e escrita. Digo a vocês que vamos à escola para aprender a ler e a escrever, não é mesmo? Pois bem, muitas vezes concluímos nossos estudos regulamentares e mal sabemos ler, muito menos escrever. Afinal, por que isso ocorre se a criança desde cedo manifesta o desejo de ler e escrever, ainda que seja na Terra? Já pensaram nisso? Já observaram essa prática em vocês ou nas crianças ao seu redor? Então vamos lá, como disse, vou falar um pouco sobre minha experiência pessoal. Desde a infância eu sempre quis ser professora. Nas brincadeiras eu era quem organizava uma mesinha, cadeirinhas, lousa, giz. Bom, também confesso que meus pais me estimulavam e muito essa prática. O tempo passou, eu não me tornei professora aos moldes que eu imaginava na infância, mas sim bibliotecária. Os livros me eram fascinantes. Estantes repletas de livros para serem ordenados me serviram de apoio à minha formação desde casa, quando nossa biblioteca era admirável. Meu pai sempre teve muitos e muitos livros, além de os escrever também. Agora, não pensem vocês que o bibliotecário somente organiza livros, coloca livro na estante? Claro que não, mas não vou adentrar esse assunto, pois que o que almejo abordar é minha experiência quanto à escrita e leitura. E aonde elas podem nos encaminhar? Bom, imagino que se lemos autores diversos, nosso desejo seja o de escrever como a um deles. Já aconteceu isso com vocês? Bom, comigo diversas vezes. Sempre os tive em mira, muito embora jamais tenha escrito um livro sequer. Entretanto, tenho muitos textos publicados na internet, assim como em meus blogs pessoais. Um deles, um desses textos, O Ato de Ler, recebeu forte influência do professor Paulo Freire quando ele, em criança, escrevia na Terra. Eu também, quantas vezes me percebia escrevendo na Terra. Então, quando eu comecei a escrever esse texto, foi ele um dos meus inspiradores maiores. Quando eu li isso, dele escrever na Terra, falei, opa, aqui eu estou me vendo. E eu trabalhava num projeto que desenvolvi para leitura e escrita, num projeto de bibliotecas. Então, tinha tudo a ver. Ademais, olha só o que eu escrevi nesse texto. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob influência dela, tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa leitura e inevitáveis serão as correlações de modo intertextual, simbiótico, entre realidade e ficção. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar, decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir significado ao que lê. Contudo, o interessante foi que no ano de 2006, um dos meus textos, o qual eu tinha encaminhado para o site Amigo do Livro, foi alcançado pela equipe do Enem, para ser um dos motivadores para o tema daquele ano. Você já pode imaginar qual os textos sejam, não é verdade? O tema era o poder transformador da leitura. Lá estava meu nome, referenciado juntamente com o consagrado escritor Moceris Clear e Jões Cortese, autor do site Amigos do Livro. Descobriram qual texto que é? Pois então. O texto redigido em cinco páginas digitalizadas, quase quatro mil palavras, muita pesquisa inserida, falas de outros estudiosos do assunto, valeu-me esse feliz encontro, quando serviu de motivação para o tema que se propunha naquele momento. A repercussão foi grande, tanto que o site Amigos do Livro, que em pouco tempo alcançou imensurável público, naquele momento em que o Enem estava sendo levado à prática. Quanto para uma revista do sul do país, que publicou o artigo na íntegra. Também valeram-me muitas publicações em sites diversos, objeto de estudo em livros e tantos que nem sempre podemos alcançar. Comentários, vez ou outra, acompanham o que me inspiram a outras composições. Esta era a proposta de redação do caderno, o caderno Enem 2016, a proposta de redação com as três indicações de leitura. Aqui, a revista, eu tenho um exemplar dela, só fiquei com um exemplar, a carta que eu recebi e o exemplar da revista que eu referencio, o sumário, e meu texto aparece logo, é o primeiro texto, dentre outros, o tema da semana, o tema desse trimestre, a revista era trimestral, e ela trazia, e ela gentilmente publicou o meu texto. Aqui eu trago uma fala, ali sou eu, em algum momento, na sala de aula, rasque. Aqui, Moaciris Clear. Todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Minha mãe, muito cedo, me introduziu aos livros. Embora faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Bom, além do mais, além de escritor, ele é médico, era médico, pois que ele faleceu em 2011. Agora aqui, olha a fala do Amigos do Livro, João Escortesi, que é o mantenedor do site. Existem inúmeros universos coexistentes com o nosso, neste exato instante, e todos bem perto de nós. Eles são bidimensionais e, em geral, neles imperam o branco e o negro. Estes universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos constantemente aos mais remotos pontos da Terra ou do Universo. Ficamos sabendo os segredos mais ocultos de vidas humanas e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos. Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais, podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais ricos do que quando entramos. Perceberam que nem sempre um livro necessita ser escrito em sua totalidade? Conforme eu demonstrei a vocês, um texto, quando embasado em algum assunto de interesse geral, pode alcançar público inimaginável. Assim, quando em falas iniciais sobre leitura, disse a vocês que não sabemos aonde a leitura irá nos encaminhar, Digo também que a escrita nos liberta, além de participar ativamente do nosso processo de autoaprendizagem. Assim, encerro minha fala dizendo a vocês que nosso olhar para com a leitura possa influenciar outros. Uma vez, se colocarmos significado à leitura, que segundo o médico e escritor Moaciris Clear, que ao dar um depoimento autobiográfico, exorta que em sua casa faltavam móveis, porém não faltavam livros. E para além da imaginação, podemos viajar através dos personagens e suas histórias, livros, leitura, aonde elas poderão nos levar. A leitura, eu digo a vocês, ela me levou muito longe. E eu estou aqui. Percebem aonde eu estou? Estou falando para vocês. Com essa fala, eu encerro com aquele meu costumeiro. Até mais!